Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar aí mais um vídeo pessoal Dessa vez aí pessoal, é uma comprinha aí que eu fiz no site da DHgate É um relógio aí da Cassio, uma réplica modelo Red Bull Racing É uma réplica AAA, assim dizia o vendedor Demorou aí pessoal para chegar aí a faixa de 70 dias Demorou bastante tempo, as minhas importações aí estão demorando muito tempo para chegar pessoal Vem com código de rastreio Lembrar aí você que quer importar relógios ou eletrônicos Sempre pedir aí pessoal para o vendedor Ele não mandar na caixa original Ele mandar os manuais, os certificados, mas não mandar na caixa original Porque se ele mandar na caixa original vai ser taxado Quando passar no raio-x da receita Eles vão ver aí que a caixa do relógio e vão Já vão taxar automaticamente Já quando você pede para mandar em uma caixa que não seja a caixa original Eu realmente prefiro até que eles mandem no saquinho Esse aqui enviou em uma caixinha bem simples Quando eles veem uma caixinha mais simples Na receita, passam no raio-x Ou vem no saquinho Eles não taxam pessoal Essa dica aí, você pode contar que é uma dica certa Olha aí pessoal, vem com o manual Vários idiomas Inglês Mandarim Português do Brasil Cássio Edifice Edifice Resistência de 100 metros Fui bem Embaladinho Deixa eu ver se dá para puxar por aqui Eu tinha comprado aí Eu e um colega aí Tínhamos importado um do Eufair O vendedor falou que Era a versão Que tinha função pêndulo Mas na verdade não tinha Vamos ver esse daqui Fundo rosqueado Deixa eu ver se eu consigo dar um close Para vocês verem Deixa eu ver se possui a função pêndulo Esse aqui também não possui a função pêndulo Pessoal Deixa eu ver a medida aí Da caixa Tem 5 centímetros Até a coroa A pulseira 2 centímetros de pulseira É um relógio bem pesado pessoal Deixa eu dar outro close aqui Esses relógios aí A maioria quando é uma réplica Quando vocês forem comprar réplicas aí No site chineses Sempre comprem réplicas Com valor aí Acima de 40 dólares Por que? Porque a qualidade aí É uma qualidade realmente excelente Se você comprar réplica aí De 35 dólares para baixo Vai ser réplica aí Que Muito simples Réplicas que não mexem aí Os Os botões dentro Isso aqui mexe tudo Eu vou deixar o link aí Do vendedor na descrição do vídeo Para quem quiser comprar aí Beleza? Deixa eu dar mais um close Para vocês poderem ver aí O mostrador dele Bem bonito No mercado livre aí O pessoal está pedindo Nesse relógio aqui Pessoal A faixa de 300 reais Esse aqui Ele custou 45 dólares Realmente um preço muito bom Para você pagar 300 reais aí Melhor você está comprando aí Um relógio da Tecnos Ou um relógio da Oriente Séculos Beleza? Outra coisa pessoal É Uma réplica dessa daqui Você consegue comprar Você Vai comprar ele aí Como original E você nunca vai saber Que é uma réplica Por que? Porque eu já abri um Desse aqui Para trocar a bateria E o movimento dele É o mesmo movimento Do original Movimento Miota Quartz Então Fica muito difícil Aí você Saber aí Se é uma réplica Se é original Então Se você quer comprar Um original Peça aí Compre numa loja Que Te dá aí Nota fiscal Essa é a única Garantia aí De você estar comprando Um relógio Realmente original Pessoal E como vocês podem ver Olha aí Olha aí O manual Deixa eu abrir aqui Colocar no pulso Deixa eu mostrar aqui Para vocês Deixa eu focar Para vocês Verem o fundo dele Estão vendo Estão vendo Ficar um tamanho Bem legal No pulso Olha aí A pulseira Tem que tirar Uns gomos Beleza pessoal Videozinho aí Unboxing E uma Análise prévia aí O relógio tem um Peso Realmente Excelente Bem pesado Eu gosto de relógios pesados É o Cássio Red Bull Racing Comprado aí No DHgate Demorou 70 dias Para estar chegando 72 Para ser mais Correto Paguei a bagatela Aí De 45 dólares Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Fiquem à vontade Que eu estarei Respondendo aí Nos comentários Irei deixar o link Do vendedor Na descrição Do vídeo Beleza pessoal Quem gostou aí Deixa aquele joinha Ajuda a divulgar O canal E tamo juntos Aí pessoal Sempre Valeu Fui Tchau 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 Tchau